Nem mais a turminha que fez o L, votou no Inácio, acreditou que ele iria realmente ser um grande presidente. Estamos falando da turma dos artistas, o MC Daniel, muito conhecido, artista brasileiro, mas nem eles estão conseguindo passar pano, detonando o governo Inácio, mostrando a insatisfação e cobrando a agilidade desse desgoverno. Eles tentam mostrar que as coisas estão maravilhosamente bem, não é isso que de fato está acontecendo. Para eles terem coragem e vejam o momento que a gente está vivendo. Ele mesmo admite no vídeo, posso até ser prejudicado estar falando isso. Sinal que nesse governo ninguém pode ser criticado, muito menos o povo brasileiro e ainda mais esses artistas. Gente, como as coisas são reveladoras, mostra para a gente todos os dias como funcionam as coisas. E a gente vai mostrar aqui, vou passar para vocês. O clima realmente não está bom entre Inácio e o governador Eduardo Leite. A insatisfação já é nítida e a imprensa vem revelando. Tem muita notícia e informação agora nesse horário. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like. Ajuda demais, meus amigos, o seu compartilhamento. Por isso que eu peço sempre aqui, já aproveita, comentem tudo o que a gente colocar aqui de notícia e informação. Antes eu tenho aquele recado da nossa querida Clube Autos. Você que tem automóvel, carro, moto, caminhonete. A gente protegeu o seu veículo, o seu veículo automotor com um preço bem pequenininho, só aqui no canal Pai Filhos. Doze vezes no boleto, você não tem que pagar nada à vista, com cartão de crédito. Entre em contato com ele, seu carro protegido é o menor preço do Brasil, com a maior qualidade. Carro reserva, guincho à disposição, retrovisor, para-choque, para-bris. Tudo que as antigas seguradoras dão de benefício, a Clube dá ainda muito mais. Sem contar que você não tem que ficar preso a um monte de burocracias. Seu esposo pode dirigir o veículo, sua esposa, seu filho. Tendo carteira de motorista, todo mundo na casa pode estar andando no carro tranquilamente, estando segurado, protegido, sossegado. Não deixe de fazer uma cotação, porque a Clube cobre qualquer oferta que vocês tiverem aqui pelo canal Pai Filhos. E é uma praticidade, meus amigos. Você pagar um preço pequenininho no boleto, você acaba nem sentindo e protege o seu veículo. Fechou? O telefone está aqui. 16-99-376-8989. 16, o prefixo, 99-376-8989. Manda uma mensagem lá no WhatsApp, fala que viu aqui no canal Pai Filhos. Fechou? Vamos lá. Coisas surpreendentes que acontecem no Brasil e a gente não pode deixar de evidenciar. Saiu a informação agora, finalzinho do mês passado. Olha só como que está as instituições brasileiras. Para o povo, submissão e pagamento por todo tipo de absurdo, mesmo que o povo tenha sido extremamente prejudicado, como esse caso aqui. Um homem foi condenado na Paraíba por processar o Estado, porque ele havia sido preso por engano. Foram lá, prenderam ele. Não tinha nada a ver com o fato. A justiça mandou prender, juntamente com os órgãos responsáveis. O homem entrou com um processo contra o Estado, porque foi um absurdo. Ele foi preso injustamente. No final, a justiça acabou condenando a vítima a pagar as custas do processo. Olha como funcionam as coisas aqui. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso se acontece nos Estados Unidos, o cara leva 1, 2, 3 milhões de dólares em indenização. Isso é totalmente impensável lá. Só que, para o povo, punição mesmo sendo inocente. E a gente vê esse tipo de coisa que deixa as pessoas indignadas. A Latam, lembro muito bem lá em 2020, por isso que eu estou passando aqui, foi condenada a pagar R$ 74 mil a juízas que erraram o aeroporto, perderam o voo e, mesmo assim, a companhia teve que pagar R$ 74 mil de indenização. Enquanto a gente vê um homem que foi preso injustamente, sendo obrigado a pagar o Estado, essas nossas instituições pagam companhias por causa de um erro da própria pessoa. São coisas que a gente fica indignado. Por isso que eu abri o vídeo com isso aí e eu falei assim, gente, que absurdo. Imagina você ser preso nessa democracia relativa, quando as pessoas não estão sendo presas injustamente. E a gente está vendo todo dia isso bem na nossa cara. E falando em injustiça, eu passei a informação aqui que vários deputados petistas, senadores, votaram contra a isenção total no Rio Grande do Sul, que a dívida do Rio Grande do Sul com a União, que é tudo a mesma coisa, é um Brasil só, mas os Estados devem a União a Inácio. E vários deputados da direita tinham sugerido, lutaram para que isso acontecesse, que o Estado do Rio Grande do Sul, que precisa ser reconstruído, zerasse a dívida, tivesse uma anistia em toda a dívida que o Estado tem com a União. Os deputados do PT e senadores acabaram votando para que desse apenas três anos de carência. Sendo que em três anos, a gente, infelizmente, com esse governo devagar, do jeito que a gente vê, o governo do Tigrinho, não vai dar para reconstruir tudo. Pode colocar pimenta, pode colocar o sal, pode colocar azeite, pode colocar o que for. Não vai conseguir. Isso é fato. Aí o PT mesmo admite que a direita faz pelo povo. Olha só. Paulo Paim, senador petista, apelou ao bom senso dos colegas para que não aprovasse uma manobra de bolsonaristas, porque os deputados haviam sugerido para zerar, anistiar o Estado do Rio Grande do Sul, que tentou modificar o projeto da suspensão de dívida para conceder anistia ao endividamento dos Estados. A irresponsabilidade fiscal da oposição atrasaria, ajuda o povo gaúcho. Como que vai atrasar? Vai atrasar como? O Estado precisa ser reconstruído. Isso é PT. Isso é, o que eu falo sempre aqui, apelidado, o governo do Tigrinho. O governo do Tigrinho. Tenta passar uma imagem, olha, estou ajudando. Estou ajudando, estou ajudando, está ajudando daquela maneira que a gente conhece muito bem. E falando em Rio Grande do Sul, olha só. O clima azedou entre Inácio e Eduardo Leite. Pelo menos é o que mostra aqui. Aquelas imagens do Pimenta sendo empossado praticamente como um governador do Estado. Está gerando aqui esse tipo de notícia. A gente viu a cara de Eduardo Leite, mas não adianta fazer cara feia, ficar quieto, não aplaudir e tal, se você não falar nada, Eduardo. Ele diz aqui, meus amigos, olha o que absurdo que essa manobra de Lula de colocar o Paulo Pimenta como um interventor do Estado praticamente, um ministro do Estado ali, ele ficou sabendo através da imprensa que ninguém havia comunicado ele, ninguém havia informado ele que isso aconteceria. Só que acontece nesse momento, e a gente não pode deixar de falar, onde a imprensa toda está noticiando as coisas que lá acontecem. A melhor coisa para Eduardo Leite era se ele buscasse a própria imprensa e colocasse esse absurdo. Ele é o governador. Você pode não ter, o pessoal do Rio Grande do Sul pode não ter votado nele, votado em outro candidato, mas ele é o governador do Rio Grande do Sul. É ele que deveria ser o manda-chuva do local, do Estado, ver o que estava faltando, o que estava precisando, o que tem que ser feito. A partir do momento que ele abre uma brecha, Inácio ia fazer isso mesmo. Isso é governo petista. Eles são assim. E o vídeo que eu coloquei aqui de manhã, meus amigos, o fotógrafo dele precisando combinar com a plateia que lá estava para poder tirar uma foto dele beijando ali a moça. Estava brigado a um absurdo o que eles são capazes de fazer. E os voluntários, os voluntários vêm revelando o que aconteceu lá. Estava tudo indo, fluindo, a ajuda chegando, pessoas sendo salvas com a ajuda de voluntários e civis. Olha que entrou a política no meio, meus amigos. É isso aqui, olha o que fala essas duas voluntárias que lá trabalhou. era civil, só bando civil, literalmente ali. Não tinha uma barraca do exército para botar nem uma senhora, nem um guarda-sol debaixo de uma sombra. Nós ficamos com mais de oito horas as pessoas na orelha de sol ali torrando, esperando uns ônibus que nunca chegou, que nunca chegou. Eu vi um barulho de sirene, olho para trás, veio o caminhão do exército escoltado com quatro batedores, sei lá quantos. E eu disse, mas que espetáculo é esse? Por que chegaram aqui agora? Estacionaram, desceram, montaram duas baitas tendas. O Bonner estava chegando e fazendo a edição do Jornal Nacional das tendas ali que o exército montou. As tendas que eles montaram eram para o Jornal Nacional. Era para o Jornal Nacional. Aquilo ali me chocou de tal maneira e quando nós passamos de Eldorado para casa, tinha 20 ônibus estacionados esperando ninguém, ninguém para levar. Tem noção o que é isso? Fake news, segundo eles, vão tudo falar que é fake news. Tudo que se revela nesse governo é tudo fake. Eles não gostam, que mostra a verdade, tudo fake news. Jesus, amado. Mas foi para ajudar ou foi realmente para atrapalhar a ira, essa ida tão polêmica de Bonner ao estado, Rio Grande do Sul? Eu não duvido, jamais. A gente sabe como funcionam as coisas, principalmente quando você sobe andares, a gente sabe muito bem. E aqui eu quero colocar artistas, artistas deles, que fizeram um L, que apoiaram tudo isso aí que a gente está vendo. Eles estão insatisfeitos, é lógico, o cara joga Bolsonaro no meio para não ficar tão feio, mas vejam aqui. está acontecendo o que está acontecendo. E nesse exato momento, eles estão sem casa para morar, sem roupa para vestir, sem água para beber, sem comida para comer. E as únicas pessoas que podem ajudar eles somos nós. Porque se esperar o governo, não vai morrer sentado esperando. E não é Bolsonaro nem Lula. É nós por nós. porque se depender dos caras também, não pode ficar esperando para sempre. Eu posso me prejudicar por eu estar falando isso aqui. Eu posso me prejudicar por eu estar falando isso aqui. Só que o Bolsonaro não é o presidente. Mas eles colocam isso aí para dar uma remediada. Mas ele fala no final. Eu posso me prejudicar por falar isso aqui. Vejam como que um governo democrático, o artista deles, com medo de falar. Mas acabou falando, mostrando, posicionando sobre os absurdos. Eles estão falando. Eles estão repercutindo. Eles estão mostrando. É difícil tentar esconder tantos absurdos. Tantos absurdos. Só para concluir aqui para ele. Se fosse Bolsonaro, Daniel, pode ter certeza que a coisa estaria totalmente diferente. Bolsonaro não ia dar prioridade para a Madonna e deixar o povo na Berlinda. disso, você pode ter certeza absoluta. Certeza absoluta. Que nem foi revelado no sábado. Já estará com Madonna. Encontro já é... A própria Globo colocou. Aí o Brasil inteiro revoltado, se manifestando. Brasil inteiro. Aí foram obrigados a cancelar. Mas os influenciadores desse desgoverno tudo já apoiam. Não, qual que é o problema? Não, não tem nada... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí a hora que ela viu que o bicho pegou, o Brasil inteiro comentando, ela cancelou. Não, tá vendo como é fake news? Que a Globo faz... Fake news da Globo. Sempre assim. No governo do Tigrinho. Compartilha esse vídeo. WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscreva aqui no canal. Ativem o sininho. Olha as verdades aí, ó. Até a turminha de Inácio já começa a dar pra trás. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí Obrigado.